Fala galera, beleza? Eu sou o Depois e hoje a gente vai dar continuidade na nossa parte 10 da série Castlevania Sinfonia of the Night. A gente acabou de pegar um atributo, um artefato, que é o Buster, pra gente poder fazer essa habilidade aqui específica. A gente acabou de ganhar um sonar do nosso morcego que permite fazer isso, pra gente chegar no escuro e enfrentar um boss novo na área da prisão. Então a gente vai dar continuidade aqui pra gente acessar o restante do mapa e ver o que mais tem por aqui pra gente dar continuidade. Vamos lá. Olha, a gente acabou de ganhar outro familiar aqui agora. Então, se a gente quiser equipar outro familiar, a gente vem aqui em Relíquias e vai até com a Fada, a gente ativa o Familiar no lugar. Esse Familiar é legal porque ele dá dano. A Fada é boa porque ela usa item de cura ou de reviver, né? Aí você tem que escolher qual que é a melhor utilidade pra você. E essa dá uma pessoa mais a melhor utilidade pra você. Se você quiser completar o mapa 100%, você tem que completar com todas as lacunas, viu? Bom, é fácil virar morcega nesse carro, vai É, acho que tá bugado isso aqui Não tá completando o mapa 100% É, tá bugado, então deixa, bora Tá, apertei o botão errado ali, por um instante Ah, tá, agora completou ali, sei lá, bug Depois a gente se preocupa com isso Pronto, um pouquinho mais de habilidade de sangue E adivinha só onde a gente vai sair A igreja, e essa parte a gente consegue agora derrubar o bichinho aqui, pra gente ter acesso Bom, existem algumas áreas que a gente não acessou ainda, que agora a gente consegue acessar Por exemplo, a gente consegue agora, se a gente quiser, subir pra parte onde a gente enfrentou o Drácula Bem no começo do jogo com o Richter Então, em tese, a gente conseguiria fazer um final do jogo já Então, vamos lá Mostraram que eu não acerto de jeito nenhum, isso, como é Ah, não Caramba, cai tudo Essa área específica, a gente não consegue acessar ela, por quê? A gente não pode andar do espinho ainda E a gente não tem habilidade de neblina, que ela fica por muito tempo Então, sem chance agora Olha logo, bicho Se não me engano, tem um item algum desse Tinha também? Não, tinha não, esse não A gente vai fazer o seguinte, a gente vai acessar as áreas que a gente não acessou E vamos lá Vamos lá Tinha também E vai Tinha também Pau Tinha 자신ignividade E vai Aqui a gente não conseguiu acessar antes porque a gente não tinha o pulo duplo. A gente pega outro anel pra vender. A cadeira eu acho que ele nem senta nessa. Não, não senta. Claro que a gente tá mandando de besta, né? Beleza. Aqui a gente também não tinha acessado porque a gente não tinha o pulo duplo. Um pote e uma espada. Vamos ver se ela é forte. Não, fraquinho agora. Beleza. Morrendo com um dado, boa. Então, ótimo. O que a gente vai fazer neste caso em específico? A gente vai fazer o final do jogo falso. Mas isso na próxima parte, tá? Então, vamos dar um save. E a nossa parte 10 fica por aqui, pra gente não estender muito este vídeo. Então, na próxima parte, que é a parte 11, a gente vai fazer o final falso do jogo, tá bom? Pra mostrar pra vocês como é que seria uma das atletas de final. E depois a gente volta e continua fazendo o final verdadeiro do jogo. Que é dar continuidade na exploração do mapa do jogo inteiro. Abrir o castelo invertido e, sim, fazer o final de verdade do jogo. Então, beleza, galera? Se você gostou, já deixa seu like aqui embaixo. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal. E ativa o sininho pra receber notificações dos nossos próximos vídeos. Então, a gente se vê na parte 11. Valeu, falou e até mais!